Espalha Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Passa por os meus memórios Tua forte irmão Me guiará Estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Aonde eu não me clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Oh 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 Me ame Guia-me Aonde eu não me clamarei E além das ondas olharei E além das ondas olharei E além das ondas olharei É a nova aliança do sangue de Jesus Nós temos parto Nós temos parto Aqui estamos Aleluia Aleluia Oh 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 Como nos tempos passados Mostra teu braço forte Ó grande Rei Mostra essa geração Teus prodígios e sinais Vem mais Vem mais uma vez Vem mais uma vez E faz tudo Vem mais uma vez Vem mais uma vez E agita o todo Eu sei Vem mais uma vez Mas eternidade se abre em ar com o natural E da terra nós Que somos Voltamos Vem mais Vem mais Fere meu coração, com a ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha, amém, fere meu coração, Deus, fere meu coração, com a ferida de fome por ti, Fere meu coração, com a ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha, Até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida, diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, Eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida, diante do teu altar,